Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês resolverem um problema muito comum, galera, que tá acontecendo no Globoplay, um problema da Globo mesmo, ó. Vou dizer aqui por que isso é o que tá acontecendo e provavelmente você vai ter que, talvez, abrir um chamado na Globo pra reclamar ou se você quiser ir no consumidor e receber o valor de volta da sua mensalidade. O problema que tá acontecendo, galera, é uma seta que tá aparecendo no meio da tela do aplicativo Globoplay quando abre na TV. Uma seta como esta daí, ó. E aí, isso tá acontecendo geralmente na TV Panasonic e tem muita gente reportando esse erro, não consegue fazer nada no Globoplay. Então, galera, pra solucionar, primeiro eu vou tentar solucionar o problema de vocês. Há várias formas de solucionar esse problema. Se não for resolver, o problema é da Globoplay e tem que abrir uma reclamação mesmo. Primeira forma de resolver, galera, que é bem simples também pra vocês que querem resolver isso, é desinstalar o aplicativo do Globoplay, reinstalar o aplicativo, isso vai fazer com que as configurações sejam voltadas para configurações originais. Vai ter que colocar a senha novamente, mas ele vai buscar a versão mais recente do aplicativo na TV Panasonic ou na TV que tá dando esse tipo de erro e vai resolver esse problema. Se não resolver isso, pessoal, tem uma solução alternativa. É abrir o Globoplay através do navegador da sua TV. No caso da TV Panasonic, o navegador, geralmente, ele vem com essa bolinha, um globo terrestre, e onde você vai clicar e entrar no site Globoplay. Globoplay.globo.com, colocar suas credenciais lá e conseguir logar aí com o Globoplay, assistir o Globoplay pelo navegador. Obviamente, é uma solução alternativa, enquanto não resolve o problema. Outra solução também alternativa é abrir o Globoplay no seu celular e fazer o espelhamento dessa tela do celular na TV. Muitas TVs têm esse recurso de espelhamento. Algumas não. Então, se sua TV não tem esse recurso de espelhamento, tem mais uma solução alternativa. É utilizar o Stick TV. Como, por exemplo, File TV ou outros que existem aí. Ou mesmo a TV Box que tem o aplicativo do Globoplay. Vocês podem plugar o Stick TV na TV e baixar o aplicativo do Globoplay. Ele fica independente aí do recurso do sistema operacional da TV. Vai ser como se fosse um novo aplicativo rodando na sua TV. Mas, galera, eu sei que muita gente não vai conseguir resolver isso com esse tipo de solução. Então, eu tenho uma solução alternativa que é muito boa também. Não só para que resolva o seu problema, mas que se reembolse o problema. Mas que também a Globoplay tome medidas necessárias para que não ocorra tantos erros. Que está acontecendo tantos erros no Globoplay. E tantas reclamações com o aplicativo do Globoplay que é impressionante. Enquanto a Globo não tiver um prejuízo, ela não vai melhorar esse aplicativo. Então, a solução, galera, é vocês reclamarem no Globoplay. Vocês podem fazer isso. Mas, para mim, que não é uma solução muito boa. Vocês reclamam e solicitam um reembolso do que você pagou. Por que eu digo que não é uma solução tão boa? Porque é um recurso que você faz imediatamente e na mesma instância do Globoplay. Então, eles vão te... Talvez eles vão te enrolar. Talvez vão dar um reembolso. Talvez não vão. Coloca aí a data que aconteceu o erro. O motivo, se possível, anexem a tela do erro que está acontecendo no Globoplay. E mandem todos esses dados, precisamente, para o Globoplay. Mas ainda não acabou. A melhor solução de todas elas, que eu considero, e que tem uma solução imediata, pelo menos financeira, é você solicitar no consumidor Gov. O consumidor Gov é um órgão operacional do governo que ele intermedia as reclamações entre as empresas e o Procon. Então, você abrindo a reclamação no site Consumidor Gov ou no aplicativo Gov, você consegue receber uma resposta imediata da Globo. Uma resposta mais precisa. Inclusive, você tem a opção de colocar o que você quer. Então, no seu caso, você vai colocar reembolso da parcela paga, já que houve problema no aplicativo, na minha TV. Ou, pelo menos, reembolso parcial dos dias que eu fiquei parado sem ver o Globoplay. E, com certeza, o Globoplay vai te dar uma solução muito rápida e vale reembolsar o dinheiro no seu cartão de crédito ou no meio de pagamento que você fez aí no Globoplay. Se você quiser fazer essa reclamação, o link desse aplicativo vai aqui na descrição do vídeo, o aplicativo Gov.br, para você fazer essa reclamação. Consumidor Gov.br. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma solução rápida, simples e prática, não só para o erro da seta do Globoplay, mas para qualquer outro erro que tem aí no Globoplay, você ter ressarcido aí do que você pagou e não conseguiu assistir no app Globoplay. Se você gostou do vídeo, galera, deixa seu like e a gente se encontra até o próximo vídeo.